Hoje o melhor e mais justo debate, forma de alavancar a retomada do crescimento da indústria nacional. Você já sabe, nós já falamos aqui do papel do governo um pouquinho, do empresariado. Eu gostaria que nesse último bloco a gente focasse aqui a questão do trabalhador, desse cidadão, que é o valor máximo do trabalho no país e que a gente pensasse o futuro. Qual o futuro da indústria no Brasil? E na verdade, a gente falava aqui no intervalo, o Luiz dizia isso. Eu queria retomar por aí, Luiz. Você dizia, nós temos que saber que país a gente quer ser. Um país principalmente exportador de commodities ou um país que tem equilíbrio nos seus campos de produção, inclusive na indústria. Que país a gente quer ser? Se é o Brasil potência ou o Brasil colônia. Isso tem sido a minha missa, a nossa missa lá na BIMAC, todos esses quatro anos que nós estamos lá. Porque do jeito que está, Luiz, a condição, porque a relação empresário, empresa e trabalhador, ela é simbiótica. Se nós vamos bem, o trabalhador vai bem. Se um vai mal, o outro vai mal. Então, o que nós temos que mudar o conceito, e na BIMAC nós estamos fazendo isso, e ele está vendo, nós estamos juntando capital e trabalho. Eu não vejo outra forma, aquilo que a gente perguntou, que você falou nos outros blocos atrás. Se o Brasil hoje nós estamos do jeito que nós estamos, a culpa é nossa. A culpa de quem que é? Da sociedade civil organizada. A culpa é da Fiesp, é da BIMAC, é da BINI, que nós deixamos chegar na situação. Nós aqui discutimos no Buté, mas nós não vamos reivindicar os nossos direitos. Nós estamos fazendo um movimento aqui, junto com os trabalhadores agora, que na minha parte é inédita. Nós estamos juntando 30 entidades entre setor laboral, o empresário e os estudantes estão indo juntos. Que é para quê? Para justamente a gente transformar esse país, porque eu acredito, se a gente fizer essas mudanças básicas que o Brasil precisa fazer, em 20, 30 anos nós vamos ter um país que a gente pode se orgulhar. É só fazer essas mudanças. Nós podemos mudar de patamar. Tranquilamente, mas tranquilamente. Mas não tem governo nenhum no mundo que não se mova através de pressão. Nós não sabemos pressionar. As entidades aqui, elas vão individualmente lá. Então, para o governo isso é ótimo. Eu ouço você separado, ouço ele separado. E faço o que eu quero. A hora que você junta essas forças, é que nem elefante de circo. Faz parte da nossa cultura política assistencialista, de ir lá, pedir, tentar resolver demandas individuais e não coletivamente. E hoje, com essas mídias sociais, o poder que a gente está tendo disso aqui, a gente não tem nem a mínima ideia ainda do poder que tem. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos lá. Está começando a ter um movimento de massa, que isso faz qualquer governo tremer. Isso faz qualquer governo tremer. E nós temos que fazer isso aqui. Então, para mudar esse país, tem que juntar, tem que dar as mãos aqui, junto com os trabalhadores, a sociedade civil e reivindicar nossos direitos. A gente não pode continuar o país do jeito que está, porque nós vamos ser um país rico em matéria-prima, mas um país subdesenvolvido na sua indústria e na sua distribuição de riqueza. Então, na minha forma de pensar isso, tem que juntar a força. O trabalhador que está ouvindo aqui, vocês têm que saber o seguinte. Nós temos uma potência na mão. É o que ele falou, mas sem educação, sem a gente reivindicar, nós vamos perder isso aqui e vamos virar uma colônia da China. Nós estamos virando uma colônia da China. Hoje, 76% das nossas exportações é só de matéria-prima bruta. O conhecimento, nós estamos perdendo aqui, foi tudo aqui que foi falado aqui. Porque a indústria de transformação, ela necessita de conhecimento, para eu transformar nesse conhecimento. A partir do momento, a história da formiga e da cigarra, eu estou mandando para fora, estou trazendo produto de valor agregado. Nós temos que mudar isso. Dá para transformar esse país? Dá, mas precisa de vontade política e a sociedade civil organizada saber pressionar. Sanches? Eu acho que uma coisa importante é, assim, é lógico que existem muitas coisas que precisam ser feitas, sobretudo no que afeta a indústria. Principalmente esse câncer dos juros e câmbio, das medidas macroeconômicas, estrutura tributária. O problema é que hoje, quem paga imposto, paga muito. Está muito concentrado nos pobres e na classe média. E no setor produtivo e no consumo é o erro de como vem a arrecadação da nossa estrutura tributária no Brasil. Agora, é importante demarcar que, quer dizer, o governo precisa atuar nesse setor, porque na política em geral, no investimentos sociais que o governo tem feito nos últimos anos, foi o que fez o Brasil se diferenciar no cenário internacional. Então, as políticas de transferência de renda e o aumento real do salário mínimo fez com que o mercado interno desse esse salto, milhões de pessoas ascendendo socialmente, foi o motor de que a economia pudesse ter crescido esse período. O mercado interno que protegeu o Brasil na crise de 2008. Por que o Brasil não foi tão afetado como os outros países? Justamente porque dependia pouco do mercado externo e estava com o mercado interno crescendo em função dessas políticas. Elevado até levou vantagem, na medida que é nosso modelo exportador de commodities, com os preços das commodities em alta, gente, o Brasil ganhou muito dinheiro, fez superávit de imbalança, arrecadou bastante, etc. Agora, o problema é que... Não é perder isso, é equilibrar um pouco esse jogo. Exatamente. O problema é que, assim, agora esse mercado interno atrai a atenção do mundo inteiro. Todo mundo quer vender no Brasil e se o Brasil não põe suas barreiras de defesa da mesma forma como todos os países fazem, e se não muda a estrutura tributária de juros e de câmbio para poder jogar em igualdade de condições, esse mercado interno que tem crescido em função das políticas sociais acertadas vai cair na mão do China, vai cair na mão dos países da Europa que têm capacidade ociosa, porque lá as políticas são as mesmas políticas que você citou de neoliberalismo. Agora, a crise passou e a receita é a mesma. De anos atrás, parece que não passou o filme antes. É cortar salários, é cortar pensões, é cortar orçamento público, cortar investimentos sociais, ou seja, só vai indo para o fundo do poço. Em vez de ter uma política de reforçar o investimento no social para justamente voltar a desenvolver os mercados internos... Você protege o campo financeiro... A Europa está indo em outro caminho. Nós aqui estamos em um caminho virtuoso de melhoria das condições sociais. Só que se a gente estiver desprotegido, esse mercado interno vai ser vendido para outros países. Agora, eu só queria, para completar o que você está dizendo, pensar no seguinte. A gente cobra um tributo excessivo da atividade industrial, que tem condições de trazer dinheiro para a nação de lá de fora, ou seja, canalizar a riqueza para cá, descapitaliza essa indústria e leva esse capital que eu tirei da indústria para distribuir para as pessoas, para incentivar consumo. O que a população quer consumir? Bens de alta tecnologia. Onde ela encontra isso? No mercado internacional. Porque eles têm condições muito menos agressivas para produzir. O que isso significa? Significa que nós estamos sustentando o consumo através da descapitalização da indústria brasileira. Na hora que esse dinheiro acabar, nós vamos ter sérios problemas aqui. Porque aí nós vamos criar um problema social tão imenso que nós não sabemos como que nós vamos nos controlar. Isso é um receio que eu tenho e é muito sério. Porque, observa, as empresas de grande porte, quando elas se instalam no país, elas precisam das de pequeno porte para fazer o quê? Para contratar componentes, que são, via de regra, mão de obra intensiva. No momento em que eu começo a comprar componente lá fora, a empresa de médio porte, ou grande porte, ela consegue se sustentar porque ela continua faturando. Mas a empresa de pequeno porte começa a morrer. Só que a empresa de pequeno porte responde hoje por quase a metade, ou pouco mais que a metade, da quantidade de empregos da economia ativa. Então, se eu começo a matar a indústria, eu começo a destruir a nação. Nós vamos sustentar essas pessoas todas a partir do dinheiro do Estado? De onde que ele vai tirar o dinheiro? Tirando mais dinheiro da indústria? Então, aí, nós podemos estar construindo uma nação de escravos. Só fazendo um contraponto para o outro extremo, é que a indústria de alta tecnologia, efetivamente, hoje, é uma indústria globalizada. Não dá para pensar numa indústria de alta tecnologia só para fornecer para o mercado nacional. Efetivamente, você tem de pensar em gerar novas tecnologias pensando no mercado. Apesar de concordar, efetivamente, com todos os colegas aqui, eu acredito que, independente dessas dificuldades e, efetivamente, da discussão para a mudança do quadro, o que falta também é um pouco de enfoque do próprio governo brasileiro dentro das políticas, de escolher quais os setores, efetivamente, são competitivos internacionalmente. Porque não adianta querer brigar com a China de igual para igual. A gente vai perder. Isso é muito claro, isso. Então, hoje, o que a gente consegue enxergar dentro da universidade é alguns grandes setores intensivos de tecnologia surgindo em empresas, surgindo em empresas globais e independentes da condição brasileira. É lógico que, se melhorar a condição brasileira, mais competitiva elas vão ficar e vão crescer mais. A gente tem recebido visita de multinacionais estudando a viabilidade de instalação de centros de pesquisa no Brasil. Porque a pesquisa e desenvolvimento, quando você fala dessas empresas, na realidade, você tem centros globais de desenvolvimento. Não é feito isoladamente. Mas isso ainda é muito pouco no Brasil. Então, falta claramente, por exemplo, uma política brasileira para atrair centros de pesquisa internacional. Quer dizer, o que eu posso dar para trazer essas... Olhar elas já estão olhando. Mas falta sedimentar e acontecer. Alexandre, eu vou aproveitar essa tua dica para encaminhar aqui para as falas finais de vocês. Queria pedir que vocês, então, dissessem, estão apontando uma direção, aliás, Donizete também, cada um a seu modo, dizendo o seguinte, o Brasil precisa de uma política industrial consistente, que ataque essas nossas mazelas, esses nossos problemas, alguns estruturais, outros conjunturais. E eu queria pedir para vocês, sinteticamente, um minuto para cada um, que dissessem, bom, quais são os principais elementos de uma política industrial? Ok, tem outras questões estruturais, por exemplo, atuar na economia para diminuir a nossa dependência, inclusive fiscal, dos gastos governamentais e tal, de se financiar com alto juro e tal. Mas, do ponto de vista industrial específico, quais são as questões fundamentais? Quais seriam, se tivesse que destacar, aonde a gente tem que atacar primeiro, aonde vamos? Luiz? Ó, você não tem que inventar nada, é copiar onde dá certo. Copia o que deu certo, copia o que a Coreia está fazendo, copia o que a China está fazendo, copia o que a Alemanha faz, copia o que o Japão faz. São três coisas fundamentais. Primeiro, é você ter um câmbio correto. Todos os países protegem a sua moeda. Segundo, é a desoneração total do investimento. Qualquer país que quer ser rico, ele tira a mão do investimento, que é aquilo que o Dona Lisele está falando. Você desonera totalmente o investimento. E terceiro, você tem que ter linhas de financiamento de longo prazo para que eu possa investir. É você poder ir no banco, tomar, se eu quero comprar uma máquina, pegar juros para pagar em 10 anos, com juros de 3% ao ano. Todos os países ricos desenvolvidos fazem isso. Esse é o tripé do bem. E justamente aqui no Brasil, nós temos o tripé do mal. A gente faz justamente o contrário. Quer mudar? Essas três coisas, pronto. Sanches, um minuto. Eu adicionaria também, eu acho que totalmente de acordo com o que o Albert falou, mas eu adicionaria que eu acho que nem todos os empresários, infelizmente, têm essa visão de capital, trabalho. O capital que ele tem de mais importante é o trabalhador, aqueles trabalhadores que ele investiu, informou mão de obra e que perder aquilo ele vai estar, inclusive, perdendo o principal ativo para ele poder se recuperar. Nós vimos a Vale, por exemplo, no primeiro sinal de crise, uma empresa daquele porte poderia ter segurado o emprego durante um tempo e não o fez. No primeiro sinal de crise, demitiu. Um dos modelos que existem de sucesso, a Alemanha, por exemplo, atravessou o período da crise sem nenhuma demissão. Ela tem um sistema de garantia no emprego, negociado em que, o que eles chamam de Kurzarbeit, é um trabalho por tempo reduzido, em que se combinam o seguro social e uma parcela das empresas, os trabalhadores trabalham menos, recebem um pouco menos. Enfim, saídas criativas. Não estou dizendo que a gente tem que ter modelos iguais, mas uma parte vem do seguro social, uma parte vem das empresas, atravessa o período da crise, é uma ponte para poder atravessar, garantir a mão de obra. Não é à toa que a Alemanha voltou da crise mais forte. É a maior fabricante de máquina do mundo. Dona Izete, um minuto. Só para você ver, só rapidinho. A Philips, quando ela, no pós-guerra, precisava reativar a fábrica de lâmpadas, ela contratou engenheiros alemães. Então, na Alemanha, ninguém iria querer perder, mesmo por causa de uma crise passageira, a qualidade da mão de obra que eles têm. Eles dependem dela para poder encantar o planeta. Então, precisamos qualificar e manter a nossa mão de obra. Nós precisamos dar valor àquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso capital humano. Alexandre, um minuto. Dentro dessa característica de manter o que é de melhor, eu acho que falta um estudo de futuro. É muito normal, é rotineiro. Um planejamento estratégico. Não só o planejamento, mas na ideia de estudo de futuro. Você tem, Japão faz isso, Estados Unidos faz isso, Europa faz isso. Faz estudo de perspectiva, que é exatamente estudo de quais são as tecnologias que efetivamente vão estar bombando daqui a 5, 10 anos e qual é a minha capacidade de estar pegando essa onda, em termos de Brasil. O Brasil nunca fez. Teve algumas tentativas que foram fracassadas, mas nunca foi feito um estudo aprofundado para se aproveitar e construir essa política. Tanto para a educação, quer dizer, agora não adianta dizer que está faltando engenheiro e eu querer formar engenheiro agora. Lá atrás. E não adianta eu achar que... Você usa engenheiro que virou suco. Que o pró-álcool é um sucesso e os Estados Unidos fazem mais álcool que o Brasil agora. Ok. Eu preciso encerrar. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero que a nossa conversa, tenho certeza que ela te ajudou a mostrar a urgência de planejar estratégias que sustentem o crescimento da indústria, recuperem a indústria brasileira. Por um país com mais oportunidades de emprego e melhores empregos, mais competitivo, por isso, melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é arroba rede TVT, você já sabe. E pelo Facebook, facebook.com.br rede TVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Um forte abraço. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto